Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho do Lima City VR Vamos dar uma aceleradinha na BR Vamos aqui no Santa Catarina Olha os estourinhos da moto Ah, primeiro domingo do mês Ah, vou ligar o forno se eu vou ali Vou lá no pequeno Cotolengo Dane-se o resto Eu ia, eu ia lá, mas eu vou em outro lugar Mas num lugar que eu gosto Comida é uma delícia Comendo um churrascão do pequeno Cotolengo Então eu falei num vídeo aí atrás Que essa semana que foi pro ar Churrascão do pequeno Cotolengo É nóis pesado, eu vou lá Prefiro o pequeno Cotolengo, que lá é mais gostoso Olha o 350Z Eu já manobrei um 350Z, velho Foi manobrista anos atrás Pare preferencial, como que é a bagunça aqui Churrasco lá é uma delícia Tá no dobingão, primeiro domingo do mês, grisadinha Vai pro pequeno Cotolengo Você ajuda uma instituição E come uma carne Mar-ra-vi-li-osa Tô aguando a boca aqui, velho Só de pensar em comer o churrascão Só de pensar em comer o churrascão Eu já tô aguando a boca pesada Eu estou aguando a boca Só de vontade de comer no pequeno Cotolengo Pequeno Cotolengo É uma instituição aí Que cuida de crianças com problemas psicomotores Ó a nova CB CB Twister 250 cilindradas Lá se dá pra quebrar o cabeçote Entrada churrascão 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 Entra pra quê? Não, entra pra outro lado Mudei De ideia Agora vocês olham aqui, ó Quanto carro, grisadinha Olha quanto carro Você acha que isso aqui não faz sucesso? Churrasco maravilhoso Convide a sua família Se você quer de Curitiba Venha 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 deliciar um maravilhoso churrasco, hein Se você não quer comer aqui, ó Você pode ir lá pra casa o churrascão É maravilhoso É maravilhoso Churrascão 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 Venha com a criança Venha com o papai Venha com a vovó Venha com todo mundo Vem, vem Todo mundo Vem, vem Vem que vem Vem Churrasco é maravilhoso Ai, que cheirinho gostoso Nossa, velho Essa fumacinha é só do churrasquinho, velho Ai, que delícia Ah Hum Estacimento voluntário Pô, velho Não dá pra deixar a moto aqui, então Deixa eu deixar ali a moto Tá isso aí, gurizadinha Vamos ali comer Vamos se deliciar de um churrasco maravilhoso Já volto E aí, gurizadinha Completando o vídeo aqui do pequeno cotolengo Então Churrasco maravilhoso, hein Churrascão maravilhoso E não tem o que falar Venha, conheça Você vai se apaixonar É nóis